Olá, seja bem-vindo ao Bande Entrevista. A maior cidade do interior de Minas Gerais completa 135 anos. Uberlândia se destaca não só pelo tamanho da sua população, mas pela geração de riquezas. É o segundo maior PIB de Minas Gerais, maior que de muitas capitais e também pela qualidade de vida. Entre tantas virtudes e desafios, a gestão precisa de experiência. O Delmo Leão é prefeito de Uberlândia pela quarta vez, foi reeleito em 2020 com mais de 70% dos votos em primeiro turno e também foi deputado federal por cinco vezes, sendo quatro consecutivas. E é justamente ele que conversa conosco nesse Bande Entrevista Especial de Aniversário de Uberlândia, 135 anos. Prefeito, obrigado pela oportunidade. É um prazer te receber aqui, num programa tão importante como o seu, de grande credibilidade, que logicamente transmite as informações que são necessárias para a nossa população. Então, primeiramente, eu quero te cumprimentar pelo seu programa e pelo seu trabalho. É um prazer. E dizer para você que eu estou à sua disposição e dos nossos telespectadores. Prefeito, com essa ficha extensa de serviços prestados à cidade de Uberlândia, tem alguma coisa que o prefeito Odelmo ainda não fez, mas gostaria de fazer? Está lá no coração do leão? Olha, vou dizer para você, Magnete. Tudo que se realiza aqui, se realizou nos meus cinco mandatos de deputado federal. Agora, o quarto de prefeito, primeiramente, quem realiza é Deus. Ele é que nos dá a capacidade de poder realizar alguma coisa. Então, eu estou aqui, nesse quarto de mandato, cumprindo a missão que ele me deu. Então, aquilo que ele entender, que eu ainda preciso fazer para o nosso povo, pode ter certeza que eu estarei lutando para poder realizar isso. Mas, primeiramente, eu quero deixar uma cidade organizada, uma cidade com a mobilidade urbana dela tranquila, a questão da educação melhorada, da saúde pública, das áreas sociais. Enfim, tudo aquilo que for possível fazer até o final de 2024, pode ter certeza que eu estarei aqui trabalhando para isso. Então, portanto, não tem uma coisa que é mais importante que a outra. Todas são importantes, desde a menor até a maior. Então, o prefeito tem essa obrigação, olhar por todos e por tudo. Eu vou fazer o que for possível. Agora, entre tantas virtudes, prefeito, e tantos desafios para a cidade de Uberlândia, como é que o senhor definiu a cidade de Uberlândia hoje com 135 anos? Quem constrói a nossa cidade é o nosso povo. São vocês, trabalhadores, trabalhadoras dos empresários, profissionais liberais, enfim, todos os profissionais da nossa cidade. São vocês que realizam essa maravilhosa cidade. Eu sempre disse que o poder público, quando ele não pode nada, ou quase nada, ele tem que ser pelo menos um facilitador. Eu tenho que ser um facilitador para que você desenvolva bem o seu trabalho, para os outros profissionais também possam desenvolver o seu trabalho, enfim. Então, essa é a função de um prefeito. E, logicamente, olhar as áreas prioritárias e determinar para que essas áreas possam ser atendidas, conforme eu já disse no início do nosso programa, principalmente na educação, saúde, área social, habitação, que me parece que começa a chegar agora com esse novo plano do governo. A questão dos assentamentos que existem em Uberlândia. Sim. Eu sou o único prefeito que até hoje regularizou esses assentamentos. As casas que estavam irregulares. Isso tudo é função minha. Então, eu procuro fazer sempre aquilo que é o melhor para o nosso povo. É um trabalho que vai entrar para a história. Se possível, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses temas, prefeitos. Mas, ainda falando da história, os 135 anos de Uberlândia vai ficar para as gerações futuras, com essa iniciativa do senhor de fazer a maior bandeira, aí, então, onde todos os cidadãos podem participar assinando. A ideia é genial e vai ficar para as outras gerações. Significa o que a bandeira? Ela tem um significado. A população assinou a bandeira de Uberlândia. Isso vem referendo ao que eu estou dizendo. Quem faz Uberlândia é o nosso povo. Então, esse é o significado da bandeira. Vai ser a teada, agora, no dia 31, lá no Teatro Municipal. Isso mostra o que eu estou dizendo. Que quem constrói Uberlândia, quem faz Uberlândia, são vocês todos. Prefeito, de acordo com o último censo do IBGE, Uberlândia, 750 mil habitantes. 713. O senhor concorda com esse número? Não, não. Inclusive, nós temos levantamentos por ligações de contas de água em residências. E tem ligações, que eu vou te fazer uma observação, tem prédio que só tem um hidrômetro. E lá moram várias famílias. Nós temos uma estimativa aqui, que nós estamos próximos a 900 mil habitantes. E aí você tocou num ponto que eu tenho questionado muito. Sim. Esta reforma tributária que está aí. Quer dizer, vai tirar todo o poder do município em arrecadar ISS, ICMS. E depois você concentra tudo num bolo e você vai buscar a sua parte de acordo com a sua população. Então, como que eu vou poder trocar a cidade, Uberlândia, ou quem vier me suceder? Porque isso não vai acontecer no meu mandato. Vai acontecer nos mandatos seguintes. Sim. Mas não é porque vai acontecer no mandato seguinte que eu ficaria parado e calado aqui agora. Então, como essas pessoas podem administrar Uberlândia com essa diferença? Isso é impossível. Então, eu entendo que com o Pacto Federativo, que sempre existiu no nosso país, é a União, Estados e Municípios. Agora estão fazendo uma reforma tributária? Aonde fica? A União e os Estados. Mas a população está aqui no município, prefeito. Por isso que eu estou dizendo. E o município de fora, buscando ali, vamos dizer assim, de chapéu na mão, alguma coisa para tentar dar conta de administrar o quê? Por exemplo, a saúde pública. A projeção nossa, este ano, nós vamos atender por CPF. Isso é retirado do FESMédico. É documento. Aproximadamente 1 milhão e 50 mil pessoas. Isso é o primeiro atendimento. Agora, do primeiro atendimento, gera as outras demandas. Eu pergunto, como que um prefeito, quando esse processo entra em vigor, vai sustentar isso? Como um prefeito vai sustentar a questão da educação? Das áreas sociais. Então, de novo, o seu programa é um programa regional, de longo alcance. Eu vou fazer um apelo ao Congresso Nacional. Olhe pelos municípios. O povo mora é aqui. E o problema está é aqui. Portanto, eu não concordo com essa reforma tributária. E você sabe, a deputada Ana Paula Leal, votou contra. E vai votar a conta, se continuar desta forma, por estas razões. O senhor tocou num ponto que foi discutido na semana que antecede o nosso programa. É justamente um raio-x da saúde em Uberlândia. Constitucionalmente, o princípio tem que aplicar em torno de 15%. Do orçamento Uberlândia, ultrapassando a casa de 32%. 32,43%. Exatamente. Como ir além do que está previsto na Constituição, diante desse cenário que o senhor está falando, que vai refletir futuramente a questão da reforma tributária, qual que é a fórmula aplicada em Uberlândia que poderia servir de exemplo a outros municípios? Olha, sinceramente, eu não vou ter essa fórmula para te dar. Ou é segredo. Não, não é segredo. Por exemplo, se nós vamos perder a arrecadação, que nós não teremos os recursos necessários para que a gente possa investir e continuar dando tratamento que é possível ter sido dado a todos os setores. Se esse recurso recuar como vai recuar, Uberlândia vai perder na reforma tributária. Como que você vai continuar este atendimento? É aí que eu te digo. Não vai acontecer no meu mandato? Não. Mas não é porque não vai acontecer no meu mandato que eu não tenho que defender o povo de Uberlândia, a cidade de Uberlândia e os futuros administradores. Porque eles terão que ter condição de dar prosseguimento isso tudo que é feito na cidade de Uberlândia. Pode ter certeza? Se não mudar, eles serão cobrados. Vai sobrar para os futuros prefeitos, depois dessa reforma, dois mecanismos por decreto. O aumento da planta de valores e o aumento do IPTU. Que vai refletir no bolso do cidadão. Lógico. Então, eu acho que isso, sinceramente, eu vou de novo fazer um apelo. Olha, gente, vamos olhar para o povo brasileiro que está nos municípios. Não está nem em Brasília e nem nas capitais. Prefeito, ainda na saúde, pegando como base esse raio-x que foi feito então da estrutura da saúde pública em Uberlândia, o que me chamou a atenção, e talvez no comparativo com o restante do Brasil, um hospital aqui em Uberlândia, então, que foi montado exclusivamente para atender os pacientes de Covid. É um hospital que, passada a pandemia, ele perdurou. Ele é um patrimônio da saúde pública que segue funcionando, diferentemente de outras cidades, de outras capitais brasileiras que montaram os hospitais de campanha e hoje não se sabe que destinação tomou essa estrutura. Lá atrás, o senhor foi desafiado. E hoje o hospital segue funcionando normalmente. E você vai recordar de uma coisa. As pessoas reclamavam, por que eu não faço hospital de campanha? Eu me recordo dessa discussão. Porque o hospital de campanha, esses que foram feitos, depois de passar a pandemia, foram todos desmanchados, os equipamentos, sei lá para onde é que foi, e o nosso não. O nosso, nós fizemos uma desapropriação do imóvel, colocamos para funcionar, inclusive, durante a Covid, só lá nós abrimos, naquela época, 80 UTIs. Passado esse momento, graças a Deus passou, o hospital está lá, atendendo o nosso povo e fazendo as outras funções que têm que ser feitas. Quer dizer, o hospital continua. Por isso que eu não optei por fazer o hospital de campanha, mas sim um hospital que, de fato, ficaria como ficou para o povo de Uberlândia. No decorrer da nossa conversa, o senhor falou de mobilidade urbana. Vamos falar de infraestrutura. Muitas obras foram inauguradas recentemente, a gente tem acompanhado no jornalismo da Band Triângulo, mas eu quero saber daqui para frente, como é que está esse cronograma, são muitas obras em andamento, a gente tem acompanhado desde o anúncio e o transcorrer das obras. Olha, nós estamos iniciando agora o viaduto da Afonso Pena, que vai, logicamente, tirar aquela curva indigesta que você sai da Afonso Pena, vai para Floriano para depois seguir. Então, nós vamos atravessar direto ali, a VLI, que será uma via de importante acesso. Se o DENIT autorizar a Mons. Eduardo também para fazer aquela duplicação, porque aquele viaduto precisa ser duplicado, a Avenida AIA, que é próximo ali, o Parque Estabiar, chega até naquele macro, ali também estará um novo acesso ao aeroporto do nosso município. Como também, se o DENIT permitir, faremos também o Alvorada, aquela grande região. Esse projeto está em discussão, ele está pronto, inclusive está até licitado. Eu só preciso autorizar a autorização para me fazer. Outra coisa também que nós estamos dando andamento, aonde corta as rodovias federais e Uberlândia, você pode observar que a nossa iluminação é péssima. E eu estou conseguindo com eles também, para que o Uberlândia, o município de Uberlândia, possa trocar toda essa luminária, colocar LED nessas rodovias chegando em Uberlândia, nos trevos, para melhorar, inclusive, as condições de tráfego. E também farei ali também, a gente colocar mais postes aonde for necessário, para melhorar mais ainda estas condições. Por exemplo, nós estamos fazendo o centro para pessoas gestantes do Hospital Municipal, é um anexo dele ali, como também para pessoas egressas, e logicamente, as gestantes saíram ao lado da Uai Martins, que é um local difícil, com condições até precárias, e vamos levá-las para um ambiente onde a gestante realmente tem que estar. E se precisar de alguma intervenção, o hospital está ali. As pessoas egressas são as pessoas que vão tirar um gesso, vão tirar um ponto, vão tirar um curativo, que também hoje funciona numa casa alugada. Então nós fizemos ali, estamos construindo ali também, este outro ponto que eu pretendo concluir. Por exemplo, as obras de drenagem que foram possíveis de serem feitas ainda, algumas já iniciadas, adutoras de água, também para melhorar o abastecimento de água da cidade, inclusive saindo dentro dessa região do Morumbi, cortando parte desses assentamentos, vai até o São Jorge, é uma região que precisa melhorar esse abastecimento, também a doutora de captação de esgoto. Eu também já pedi para que façam a PPP, um projeto, um estudo, para que se deixe para os futuros governantes a nova estação de tratamento de esgoto de Uberlândia. porque nós vamos chegar no limite e esse limite, um administrador futuro que aqui estiver, não pode sentar aqui na cadeira de prefeito e não ter um projeto na mão para ele poder, logicamente, fazer esse atendimento. Tudo aquilo que for possível deixar encaminhado para os futuros prefeitos aqui, eu farei. Isso é uma obrigação minha. Tudo aquilo que for possível, nós vamos concluir. Agora, esse planejamento, porque às vezes o cidadão é muito imediatista e não entende. Está inaugurando o viaduto aqui, uma nova obra, um centro de convivência aqui, mas eu queria que o senhor falasse o seguinte, esse planejamento, esse desenho da cidade de Uberlândia, que é futurista, com essa população estimada muito maior do que prevê o próprio censo, ele é para quantos anos, prefeito? Vamos pegar o exemplo de Capimbranco. Tem aí que tem a perspectiva para abastecir a Uberlândia pelos próximos 30 anos. Esse projeto que o senhor está aí então à frente, está caminhando para o sétimo ano, fecha em oito anos, é para quantos anos de Uberlândia do futuro? Eu acho que vai para muitos anos. Por exemplo, você falou Capimbranco. Tem um fato, não sei se o senhor já relato isso para você. Quando aquela represa estourou acima da sucupira... Sim, me recordo. Você lembra? Se nós não tivéssemos uma Capimbranco funcionando, metade da população de Uberlândia ficaria sem água por 15 dias. Então, o planejamento é isso. Agora, por que eu estou falando minha adutora de água, adutora de esgoto? Porque, logicamente, a perspectiva da cidade é crescer. E para ela crescer, receber novos investimentos, inclusive habitacionais, indústrias, ela tem que ter infraestrutura. Por isso que você prepara a infraestrutura. Até eu costumo brincar o seguinte. O prefeito não gosta muito de fazer obra, por exemplo, de saneamento. Por quê? Ele abre o buraco. Fica debaixo da terra. Provoca poeira, incomoda. Quando está chovendo, dá barro. Depois vem, tampa. Depois vem, põe um asfalto. Aí não tem placa. Por isso que o Brasil, talvez, seja carente do saneamento. Agora, os viadutos, que você disse, são mobilidade urbana. Quem passa ali, principalmente, nessas obras que nós fizemos, é o transporte público. São um dos principais usuários dessas mobilidades que nós estamos fazendo. Você pode observar que todos esses pontos passam ali o transporte público. Quer dizer, você ganha mais velocidade, a pessoa ganha mais tempo para chegar mais cedo em casa. Enfim, todos ganham. Então, eu acho que isso tudo é pensar na cidade, é projetar a cidade e é fazer para que realmente o Berlândia prossiga nesse rumo que ela está. ainda falando de futuro, falando de planejamento, esse trabalho visionário, Basalto, o pó de rocha, que o senhor está à frente desse projeto aí, que está se expandindo por todo o Brasil. Isso é uma visão de futuro? Isso é o futuro da agroindústria? Pode ter certeza que é o futuro do agronegócio brasileiro. Você é testemunha disso, inclusive você esteve aqui, já fez várias reportagens, está acompanhando esse procedimento. Isso começou em 2019, em janeiro. O ministro Alisson Polinelli, infelizmente, não o temo aqui hoje mais, foi uma das pessoas que pensou nisso. E nós chamamos, nós produtores, chamamos de pó de rocha. Ele pode ser o Basalto, o Berlândia, mas pode ser também uma outra pedra chamada Micachisto, que também nós temos. Mas nós tivemos muita sorte quando a pesquisadora Magna Bergmann veio aqui, da CCPEM, e pesquisou a nossa rocha, ela encontrou tudo aquilo que era necessário ter encontrado. Inclusive, sem nenhum tipo de interferência no solo. Ela não tem nenhuma incidência que possa provocar nenhum tipo de, vamos dizer assim, de prejudicar o solo. Aliás, ela recupera o solo, principalmente o solo degradado. E com outra vantagem muito grande. Há pouco tempo, nós tivemos a pandemia, tivemos a guerra na Ucrânia. Eu me recordo bem, o produtor rural brasileiro chegou a importar o NPK por 10 mil reais a tonelada. Hoje está em torno de 2,800, 3 mil, 3 mil e poucos. Esse produto deve sair da pedreira. Estou adiantando um assunto, pode ser até que seja mais de um pouco, por 150 reais a tonelada. E ele tem o NPK, ele tem o silício, que fortalece a raiz e a folha da planta. E aí é o que? É menos defensivo agrícola. Menos defensivo agrícola. O povo quer comida hoje sem defensivo agrícola. De qualidade. De qualidade. Que dure mais tempo. Mais tempo. Aí você tem redução de custo de produção, aumento de produtividade. Mas tem uma outra coisa. Como as luzes de LED retiraram aqui, acho que 900 toneladas de gás carbônico no meio ambiente de Uberlândia, com essa introdução que nós fizemos aqui, a cada tonelada de basal que você jogar no solo, você retira 180 quilos de gás carbônico. E essa rocha é uma lágrima vulcânica, vem do sul, ela termina mais ou menos de Uberlândia e nós temos aqui 16 mil hectares de rocha. Eu diria que vai dar para fazer produção para o agronegócio anos e anos e anos e anos. Para muitas gerações, né, prefeito? Ao longo da nossa conversa, o senhor fez por diversas vezes algum apelo aos nossos representantes em Brasília, em Belo Horizonte. Eu quero saber do senhor, assim, como é que o senhor vê a representatividade hoje de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Talvez ela, pelo menos quantitativamente, nunca esteve tão representada desde a época que o senhor era deputado federal. Melhorou muito agora, né? Melhorou muito agora. Eu acho que a gente sempre deve buscar o melhor. Eu tenho a certeza que os deputados eleitos por Uberlândia, todos eles têm a consciência de que eles têm que trabalhar em benefício do nosso povo e da nossa região. Isso é o principal ponto. E até agora eu vejo todos eles trabalhando nesse sentido. Espero que continue assim e que melhore mais ainda esse trabalho. Que nas próximas eleições nós vamos ter para deputado, o próximo ano é para prefeito, depois será para deputado, que a gente possa melhorar também esta representatividade não só de deputados estaduais, mas de federais também. E o prefeito Odelmo Leão terminou no seu segundo mandato, né? Em 2024 encerra mais essa etapa da carreira pública do senhor. E depois? Odelmo Leão continua na política? Essa é a pergunta que não quer calar. Pode ter certeza. Eu tenho muita vontade de servir o nosso Estado ou voltar a servir o nosso país. porque o homem da vida pública eu estou na vida pública porque eu gosto daquilo que eu faço. Ele nunca vai deixar a vida pública. E se for me dada a oportunidade de eu poder servir o nosso Estado, o nosso país, não na função de deputado federal, em outras funções. É, o pessoal em casa já está, já está se perguntando, hein, prefeito? Não, em outras funções, não de federal e também não de deputado estadual. Eu pretendo ocupar, ajudar meu Estado em outros cargos se possível for. E nós estaremos acompanhando. Prefeito, eu digo que a nossa conversa está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está se esgotando para a gente encerrar esse banho de entrevista especial dos 135 anos de Uberlândia. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Uberlândia. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro, agradecer a Deus, porque Ele é que realiza nas nossas vidas. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a todo cidadão e cidadão uberlandense, desde os trabalhadores, trabalhadoras, empresários, enfim, todos vocês que fazem essa maravilhosa cidade. E o poder público, de novo, eu vou repetir, ele sempre tem que ser um facilitador para que as coisas aconteçam. Então, a mensagem que eu quero deixar, parabéns a vocês que constroem esta linda cidade e que Deus continue nos abençoando. prefeito, em nome do grupo Bandeirantes, da Bande Triângulo, quero agradecer a oportunidade, muito obrigado pela entrevista, que o senhor venha mais vezes ao nosso programa. E a você de casa, o nosso muito obrigado do Bande Entrevista de hoje, especial do 135 anos de Uberlândia, fica por aqui. A todos um bom final de semana, forte abraço. Bandeirantes, A todos. A todos. A todos.